E o meu também, é só seu Estampado na cara Tá na força do amor Na beleza da cor Tá pulsando e não para Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você